Olá amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag Super Mega Like, subscreva, ativa o sin das notificações. Estamos em casa da Marinette e no último episódio salvámos mais um amiguinho que eu não sei onde é que estava. Quando eu salvei a primeira amiguinha, ela estava aqui na minha casa. Agora, o amiguinho que eu salvei, se calhar está aqui abaixo dos meus corações. Eu vi logo que foi este que eu salvei. É um relíquio para ver-te seguro e somente, Marinette. Olhe para mim, Roda. Eu vi-te na TV antes de Nadia Shamok perder contato. Aquele show de Halloweens com a Truth me assustou. Como você está se sentindo? Desculpe se eu te assustei, Marinette. Eu vi a porrada que levou. Foi o Gatomar que lhe deu porrada para caralho. Agora, se tu ainda não viste, tens um link na descrição para ver-te. É no finalzinho do último episódio. Foi tanta porrada que até saltaram os olhos fora. Pois foi. Ok. E percebendo que eu não conseguiria fazer-te, me assustou. Especialmente porque... eu escrevi a canção com você em mente, Marinette. O que? Quem? Eu? Sim. A Aset era um protetor. E quem mas você, vai além e além para proteger as amigas? É assim que eu sei que somos realmente bons amigos, Marinette. Oh sim, totalmente. Conhece-me muito bom. Ah, não me acusou, Marinette. Não me acusou, Marinette. Não me acusou? É que... já não te lembravas nada de mim. Não é? Tiveste que levar uma carga de porrada do Gato Preto para conseguires abrir a pestana. Pois... não estava com a pestana fechada. E zero! Néqueles, Nípeas, nada. Niente. Niente. Já salvámos dois amiguinhos. Temos aqui mais dois, três... e vamos para... o Bubbler. Super Mega Likes. Venha aí Gato no ar. Sellar. Siga preparo. O jogo está muito bem simples. É o que eu estava a dizer. O jogo está muito simples. Mas depois tem essas cenas diferentes, em todos os níveis. São coisas bem diferentes, inimigos diferentes. Não tornam o jogo, nada cansativo. Ok? Interessante. Tenho algo para você. Um lugar segredo. Legal! Um lugar segredo. 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 Um lugar segredito. Hummm Estás salvo Mas não há tempo para autógrafos Segue mano, bora Tenho de salvar mais gente Parece que está por aí muita gente A precisar de ser salva Não faça isso em casa, crianças Não façam isto em casa, crianças Porque senão Vai dar bosta Ah Ok Só os Corredor Os Corredorosa Os Corredorosa Não saltam Os Estes É só estar em cima deles É pá Será que dá para ir para ali? Há lá uma merda secreta também Não Não dá Bora Olha ali está outro para salvar Uma bonequinha Para salvar Vamos lá salvar a boneca Outro Dois Temos de fazer Dois mega salvamentos Aí ali está o outro Três Três mega salvamentos Próximo 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 Eu sei É eu, o verdadeiro Jatnoir Eeeow! Eeeow! Hmm... Eeeow! No sweat! Eeeow! 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 Stay safe! Bubbler is still out there! Eeeow! 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 Cool! Eeeow! 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 Que tal? Os cavalos estão prontos! Atenção ao barro e no rio! Ok, que meña aberto E primeiro Episódio completo, primeiro Episódio deste Mundo, vamos ver os Upgrades Vou fazer de vida da Ladybug, de damage da Ladybug e agora vou mudar E vou fazer de vida do Gat Noir, de velocidade e de damage Ah, pois é, que eu sou muito tá bom, continuar, link na descrição, subscreve para não perderes nadão Estou preparado para um show Não é por onde, ali é por da rosa, deve ser por aqui Oh, sim, puzzles Ainda não é por onde, ali é por onde, ali é por hoje Olha lá, olha lá, olha lá E-pah Ainda não é por onde, ali é por onde? Onde é por onde eu vou fazer Onde é por aqui? Você tem um inimigo mais a altura, não é? Não! Mas depois o resto também... Fica cansado... Rapidamente! Ok! Quando ele está a atacar, não dá para fazer nada! Já vi! Tem medo de deixar cansar! Ok! Só me deixei cair porque podia haver aqui qualquer coisa! Não é para ali! Mas eu ia tão bem lançado! É para estas! Não importa! Vamos sair! Vamos sair! Não importa! Vamos sair! Vamos sair! Ok! Vamos sair! Eu amo uma boa posição! Vamos fazer isso! Vamos lá! Vamos! Não importa! Émax zadinha! E agora? Eles têm de atacar esse. Só dá para atacar quando eles estão no meio do zumbi. E agora? E aí Ok,bora lá. Temos que ir para o lado. Ai cara,asém a remo. O verde não se pode tocar também. Ah,mas eles também não podem tocar,a visto isso. Não se arrepia. O que é isso? Não sei se há nenhum segredo em cima. Ficou muitas coisas para sermos grandes lindos e fortes. Hum... Ok. Ah! Eu nem preciso daquilo. Ah! 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 Certo! Não pegue! Não pegue! Eu cheguei de fogo! O fogo deve estar por aqui! O fogo deve estar por aqui! Vamos chamar um amigo! Vamos chamar um amigo! Só dá para chamar um de cada vez! Não pegue! Ele não fez nada! O fogo deve estar por aqui! O fogo deve estar por aqui! Legal! Roque! Eu estou dentro de uma voglia prisioneira! Não se preocupe! Tenta pena, mas vai pra casa. Bom, Upgrades do Gato Noir, falta aqui este. Para já está tudo o que podemos ter e... bora. Super, Super, Mega e é Like e é Super e é Mega e é Like. Este nível das bolinhas está muito fixe. Eu estou a curtir para carazes. Não se preocupe, eu estou apenas... brincando. Ok, Verde não se pode. Verde dá é igual a morte. Não se preocupe. Ah, para aqui tinha uma cena para passar. Eles apenas não sabem quando descer. Ok! Ok! E aí E aí Mega velocidade de gato Pensei que podia haver ali qualquer coisa boa Vamos ali Caraca Sent fly L calma Há umライ do Saco Livre Lua Crianc transitioning O que é isso? O que é isso? Ok. Caminho. E temos ali uma máquina de vending. Caraca. Aquele via se bem que era um coraça misto. Não era? A little breather would be nice. Oof. No sweat. Ok. 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 Ah... Eee Eee Hehe ached ooi 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 O que é isso? Não faça isso em casa, filhos! E está-me a abrir caminho para eu destruir, esfacelar todo, rebentar as ventas! Até ele não conseguir respirar. Um pouco de respirar vai ser legal. Legal! Ah, dentro das bolhas é que não, mano! Não deixe a boboa mal atingir você! Ah! 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 Vamos enviar mais pessoas, não? Ah, possui? Ah, me dá para cuidar de mim! Pois é, eu também chamo ajuda! Rino-Harrão! Você é meu agora! Vamos convidar mais pessoas, não é? Cataclysm! Desacomotizado! Acamatizado! Ele foi desacamado! É o que ele foi! Mais um amiguinho salve, super mega like, subscreve, ativa o sininho das notificações e fica à espera do próximo episódio. Fui!